No clima do aniversário de Itajaí, certamente você já ouviu falar de um marinheiro que fazia parte da Armada Imperial e foi herói na Batalha Naval do Riachuelo. É dele mesmo que eu estou falando, do Marcílio Dias. E o Caleb Moreno foi a um centro de educação infantil aqui em Itajaí para mostrar que a história desse marinheiro tão tradicional e tão querido aqui em Itajaí pode ser contada de uma forma bem lúdica. Veja! Hoje eu estou aqui no CI João Vitorino, no bairro São Vicente. 167 anos de história de Itajaí e uma homenagem à principal equipe de futebol em atuação na cidade. Uma homenagem das crianças. Mas me disseram que tem alguns marinheiros por aqui. Será? Vem comigo que eu estou curioso. Espera aí, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aí, gente. Esses são os marinheiros. Olá, criançada. Olha que lindos, gente. E maravilha. E tudo foi feito lembrando o famoso marinheiro e o time que leva o nome dele. O nosso projeto, o Espaço Náutico Kids, ele nasceu da ideia que as crianças são marinheiros de primeira viagem. E aproveitando agora o aniversário de Itajaí, nós homenageamos o marinheiro Marcílio Dias. E esse foi todo o nosso projeto, a nossa criação com a participação das crianças para homenagear o marinheiro Marcílio Dias no aniversário de Itajaí. Esse é um projeto lindo. E desde pequenos... O que que é? Olha que querido. Desde pequenos, eles vão... Ah, é verdade. Está vendo o que eu estou falando? Eles aprendem a homenagear a equipe de futebol de Itajaí Marcílio Dias. Fala, fala. Fala. Oi. É uma forma lúdica, divertida, para atrair os olhares da criançada. E eles aproveitam muito. Salve, eu vou Marcílio. O rumo pra lindas e avenidas. Trás na torcida A mais carida do Brasil. Aí, que legal. Parabéns às professoras, a todo mundo lá no Centro de Educação Infantil. João Vitorino, por esse trabalho. Aos nossos marinheiros aí de primeira viagem. Tomara que realmente no futuro deles, né? Que está chegando por aí a torcida pelo Marcílio Dias seja mais vitoriosa, mais prazerosa do que foi até aqui. Mas é por aí mesmo. É assim que é o caminho. Muito legal. Falando ainda de Marcílio Dias, amanhã, gente, no clima do aniversário de Itajaí acontece um jogo festivo no Gigantão das Avenidas. Com a presença de grandes jogadores que fizeram história no nosso marinheiro. Gelson, Jairo, Mauro, Toninho Camarão, Chuenque. Tem Marcílio contra Marcílio. É, times históricos aí do marinheiro. A partir de quatro da tarde, a bola rola. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Legal demais. Aí esse jogo dos ex-atletas movimentando o estádio do Torecílio Luz aqui em Itajaí. E na Série B do Campeonato Brasileiro, o Carlos Renaud de Brusque, que começou mal a competição. Tem novo treinador chegando? Chiquinho Lima, 45 anos. Chegou ontem, Augusto Bauer já começou a trabalhar. Comandante já trabalhou no futebol do Mato Grosso do Sul e em Goiás. E teve uma boa passagem no Almirante Barroso aqui em Itajaí. Inclusive, conseguiu acesso para a Série A do Campeonato Estadual naquela ocasião. Boa sorte ao Chiquinho, gente finíssima e um ótimo profissional agora nesse trabalho na Série B no Carlos Renaud da cidade de Brusque. Na The Ocean Race, que se prepara para deixar a Holanda ontem, foi um dia bem especial para o time Guiô. A equipe que teve vários problemas nessa edição, aconteceu com autoridade. a importe race que rolou por lá. Veja. Condições perfeitas para os veleiros na regata importe em Haia, na Holanda, nesta terça-feira. Sol brilhando e vento forte ajudaram para uma corrida rápida e intensa. E desde a largada, o veleiro Guiô sobrou na disputa, vencendo de ponta a ponta. Uma conquista para lá de emocionante, já que o barco sofreu com os problemas técnicos durante esta edição da The Ocean Race, nas etapas de Itajaí e também dos Estados Unidos. Foi muito legal, com um grande espírito de equipe. Foi muito sobre se esforçar e se concentrar. É ótimo. Estou feliz por trazer uma vitória para toda a equipe. Além do Guiô em primeiro lugar, Eleven Hauer em segundo e Team Malizia em terceiro, fecharam o pódio da importe. Amanhã, The Ocean Race larga para a Gênova, na Itália, a última etapa que vai definir o campeão da edição 2023. Tá, então. Compromisso marcado amanhã. A gente se vê, claro. Tem mais esporte para todo mundo aqui no...